Com base no livro A História do Povo, escrito por Marilena Schaui, vamos para a universidade questionar a imagem que o brasileiro tem sobre si. Você tem orgulho de ser brasileiro? Eu tenho, tenho orgulho de ser brasileiro porque apesar do Brasil ter vários problemas na política, na economia, no final das contas eu gosto de morar aqui e eu tenho orgulho, sim. Qual é o maior símbolo do Brasil para você? Eu acho que o maior símbolo do Brasil para mim é o folclore brasileiro, nossas culturas, nossas raízes, independente de gênero e grau, o carnaval, o samba, a bossa nova, diversos outros movimentos culturais. Você tem orgulho de ser brasileiro? Bastante. E por quê? Por quê? Porque o Brasil é um país muito bom, só não é bom para quem não sabe viver, né? Para quem sabe viver, está bom demais. Qual é o maior símbolo de brasilidade para você? Olha, o que eu verifico, não exatamente para mim, né? Mas o que eu verifico, eu tenho o mesmo pensamento daquela reflexão do Otaviano, que diz que aqui no Brasil a televisão, principalmente a mídia em geral, mas a televisão tem uma força muito grande. Então, aquilo, os heróis, os personagens da televisão é que torna para este público um exemplo de verdade. pra mim não seria, eu acho que as histórias de vida, as pessoas que lutam, que conseguem, que conquistam várias coisas pelo esforço, pelo trabalho, elas são esses símbolos de vasilidade, pra mim. Mas, em geral, as pessoas utilizam personagens, né? Heróis da mídia, principalmente da televisão, para transformá-los nestes símbolos. Você acha que o brasileiro é honesto? Eu acredito que o trabalhador brasileiro é honesto. Qual é o herói da história do Brasil pra você? Pra mim, eu acho o Lu, um grande herói. E por quê? Eu acho, assim, que ele pensou bastante na pobreza, né? Então, eu achei muito interessante isso. Você acha que o Brasil ainda é um país de futuro? Ah, o Brasil tem muito potencial ainda pra crescer e pra ser uma grande economia mundial, como ele já é a quinta. Mas isso depende muito da administração e quem tá comandando, quem tá direcionando o país. O herói da história do Brasil? É difícil, eu não vejo, assim, um herói. Eu vejo um povo. Um povo, que pra mim é um herói, né? É o povo brasileiro. Não tem um nome referido, assim, pra que eu possa dizer um herói. Eu diria, assim, o povo é melhor. O motivo são vários, né? Eu saio de manhã, às vezes, eu vejo o pessoal, as pessoas que saem pra trabalhar de manhã com frio, com chuva, esses pões de ônibus, andando em ônibus superlotados. Pessoas que saem todo dia pra trabalhar, no outro dia eles saem, às vezes, pra cuidar de uma saúde, tem que enfrentar filas de madrugada. Pessoas que precisam esperar vários meses pra conseguir uma consulta médica. E são essas pessoas, o povo, né? Que realmente levam esse país pra frente. Então, mesmo assim, um nome definido. Você acha que o brasileiro é honesto? Eu acho que o brasileiro, ele se utiliza daquele jeitinho dele pra conseguir as coisas. Então, se ele precisar mentir pra se beneficiar, se ele precisar fazer alguma coisa pra sair na vantagem, eu acredito que é o que ele vai pensar primeiro. Você tem orgulho de ser brasileira? Não, por causa dos políticos. Qual é o herói do Brasil pra você? O herói somos todos nós, que trabalhamos, levantamos cedo e construímos esse país. Você tem orgulho de ser brasileira? Eu tenho muito orgulho. E por quê? Eu acho um país muito legal. Gostei muito de ser brasileira. Gostei muito de ser brasileira. Legenda Adriana Zanotto